Nós vamos apresentar aqui o nosso disco mais recente que é o As Vezes Eles Voltam. Está disponível no Spotify e em todas as plataformas similares. A próxima música aqui se chama Luz. A gente não perdeu um dia assim, eu vou fazer um celular aqui. Que nunca mais não vou, igual que nunca me deu essa desagradão. Eu dou um cara aqui, eu não viajo na minha dor Em casa da minha vida, se não me ocorre Deixa eu cantar o coro de novo, a sombra daquela Tem cada um, tanto sonho que eu vou lhe sentar São três caras, milhares, 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 milhares Cresce e luz Nós temos uma santa, milhares, milhares, milhares Cresce, milhares, 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 milhares Cresce, milhares, 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 milhares Cresce, milhares, milhares, milhares Cresce, milhares, 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 milhares Cresce, milhares, 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 milhares Cresce, 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 milhares, milhares Eu sou o meu mar e cada dia é tudo que eu te amo Sem maquinar os ricos para tudo que vier Eu sou o meu mar e cada dia é tudo que eu te amo Eu sou o meu mar e cada dia é tudo que eu te amo Eu sou o meu mar e cada dia é tudo que eu te amo